Primeiro, tem que verificar as propostas que o vereador está apresentando. Então, acho que é muito importante que tem vereador que parece que é candidato a prefeito, que vai fazer isso, vai fazer isso. O vereador não faz, não executa. É a primeira coisa que o eleitor tem que ver. O vereador legisla, ele faz leis, propõe leis para a cidade, ele fiscaliza, porque às vezes o prefeito faz um orçamento e executa coisas completamente diferentes que não estavam previstas. Então, o cidadão tem que se apropriar disso e é através do seu vereador. Por isso é importante escolher bem o seu vereador.